A força da mulher não está nos muitos atributos que ela pode adquirir na vida, e sim nos atributos que só podem vir de Deus. A sábia busca estes, a tola continua se iludindo com o que o mundo dita. Este convite é para as sábias, dia 25 de janeiro, às 18h, direto do Templo de Salomão para todo o Brasil.